Eu quero cantar-te em meus versos mais lindos, oh terra Brasil, meu Brasil brasileiro Meu mulato inzoneiro, vou cantar-te nos meus versos O Brasil, samba que dá bambolê, que faz xingar o Brasil Do meu amor, terra de nosso Senhor Brasil, Brasil, pra mim, pra mim Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Botar o encontro do congado Brasil, Brasil, pra mim, pra mim Deixa cantar de novo o trovador Americória, luz da lua Toda a canção do meu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado Brasil, 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 Brasil Brasil, terra boa e gostosa A morena cestorosa De olhar indiferente O Brasil verde que dá para o mundo Se adivina o Brasil Do meu amor, terra de nosso Senhor Brasil, Brasil, pra mim, pra mim Oh, esse coqueiro que dá como Põe um de amarro a minha rede Nas noites claras de lua Brasil, Brasil, Brasil Brasil, 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 Brasil Brasil, 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 Brasil Brasil, 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 Brasil Ah, houve essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede E onde a lua vem brincar Ah, houve essaquinão Oh, esse Brasil lindo e gigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e bandeiro Brasil, 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 Brasil Legenda Adriana Zanotto